Oi! Será que é tarde demais pra eu voltar a gravar os meus vlogs aqui? O que é isso? Pra eu voltar a gravar os meus vlogs aqui que eu tanto amo, só eu, a câmera, vocês e tipo, sem script nenhum, sabe? Só mostrando a minha vida porque eu sinto muita falta de gravar vídeo assim Eu não sei, quem me acompanha mais tempo sabe que eu dei uma super repaginada assim no meu canal, né? Tá super mais informativo, de moda Mas eu sinto lá no meu âmago que as pessoas que começaram a me seguir por conta dos meus vlogs, vlogs de viagem elas estão se sentindo um pouco deixadas de lado, entendeu? Como eu também amo gravar esse tipo de vlog, eu resolvi voltar com eles Você não me conhece? Prazer, eu sou o Pedro Eu moro aqui no Reino Unido, nesse canal a gente fala sobre moda mas eu também tenho vários vlogs de viagem e lifestyle E esse é um deles, meu querido E o que eu planejei pra hoje, tá? Eu tô aqui de cabelo molhado, acabei de sair do banho Tô, ó, de shortinho Com a camiseta do avesso A gente vai se arrumar Vai pra rua Meus queridos Voltamos com os vlogzinhos eu e vocês Ó, separei aqui tudo que eu vou usar na minha make Quem vê assim, pensa que eu tô indo pra um casamento Pra uma formatura, esse tanto de produto, né gente? Mas é que assim, como eu tô felizinho hoje Eu quero fazer uma make um pouco mais elaborada Mas assim, o resultado vai ficar super natural Porque eu uso uma gotinha desse, uma desse, uma desse Uma gotinha de cada um, tá? Então pra ficar um resultado bem natural Vocês viram que eu troquei isso daqui? Esse puxador? Ele era uns tipos assim E aí eu troquei pra este daqui Infelizmente, né gente? Eu não dei muitos updates pra vocês Da reforma aqui do closet Infelizmente Mas o closet tá quase pronto Só preciso esperar os móveis novos aqui Do armário chegarem Mas é isso Make pronta Enquanto eu tava fazendo a make Eu fui conversando lá no Instagram Se você não me segue Eu vou deixar o meu Insta aqui Eu troquei de Instagram, gente Pra quem gosta dos meus vlogs aqui Que assistiu os meus vídeos antigos Tinha aquele perfil lá Com 50 mil seguidores Me deu uma doida Aí eu falei assim Não quero Vou desativar Ele ainda tá lá Porque eu ainda tô migrando as pessoas Pro Instagram novo Mas assim Lá tinha muita gente antiga Que não fazia mais nem nada a ver Que tava me seguindo E eu seguia também A make já tá pronta Ó Ficou bem natural Tô vendo Não ficou Por mais que tenha todos aqueles produtos lá Eu usei bem pouquinho Como eu falei pra vocês Passei um gloss Boca de frango frito Vocês sabem que é a minha preferida De sempre, né Olha a zona Que tá o meu closet Por quê? Eu não tenho mais espaço pra nada, tá? Tipo, se você olhar aqui, ó Tem um buraco de uma mão Mas ainda tem um monte de casaco Que tá aqui pra ser pendurado Por mais que o móvel novo vá chegar Tá sendo feito Que ele é bem maior que esse aqui Tem muita coisa aqui Que eu não uso, gente Então eu vou fazer como um bazar Como eu tinha feito no Brasil Há anos atrás Antes de me mudar Vou fazer aqui também Porque são roupas muito boas Algumas delas estão com etiqueta Que eu nunca usei Tipo, tem bolsa Essa bolsa aqui, ó Que eu vou vender Ela tá com etiqueta Nunca usei Não tem nem foto com ela, sabe? Aí eu preciso liberar esse espaço Então por isso que tá essa zona Eu tô já separando tudo Que eu vou colocar nesse bazar Agora eu vou gravar Um arrume-se comigo Pro meu TikTok Pro meu Instagram Então se você quiser Eu também vou deixar aqui E daqui a pouco eu volto Com o look pronto Pra mostrar pra vocês Agora são Olha aí, ó Quase uma hora E a gente precisa sair Então vamos colocar aqui Pra gente sair 1h40 daqui Que daí a gente dá tempo De olhar todas as lojas Com calma Voltar Jantar Fazer todas as nossas coisas Hoje eu quero tomar um banho de banheira Talvez E vou levar vocês comigo Gente, a minha língua tá marrom Porque eu tô tomando café, tá? Porque eu sou porco, não Gente, olha essa bota que eu comprei E ela acabou de chegar Ela é uma bota de couro preta Bico fino E ela, tipo, tem um saltinho assim Tá vendo? Aqui atrás, ó E assim, aqui na Europa No Reino Unido Tá muito em alta Homens usando bota Com um saltinho assim Sabem, né? Que eu gosto muito De usar um tênis Com um solado duplo Uma coisa mais alta assim Que eu ganho alguns centímetros E aí eu comprei essa bota Eu achei ela maravilhosa E hoje eu vou montar um look E vou usar ela Porque eu quero saber O quanto ela machuca Porque daí eu já nem levo Ela na minha próxima viagem Já gravei tudo Que eu tinha pra gravar Estou com o meu look pronto aqui Ó, então eu coloquei aqui Uma camisadinha Com esses botões pretos Tá vendo? Porque daí combina mais Com esse look todo preto Que eu montei Tem um cachecol aqui Um escarfizão Mais levinho, ó Coloquei um sobretudo preto Porque tá bastante frio aqui Coloquei essa minha bolsa aqui Da Zara Que tem essa cor meio petróleo Sabe? Eu acho que arremata tudo Porque fica um tom entre o preto E esse azul que tá aqui Acho que arremata tudo muito bem Eu ainda tô me adaptando Com o visual dela Mas eu acho assim Que ela ficou linda Não sei Dá um ar chique, sabe? Inclusive Gostei tanto desse look Que talvez eu use ele Em Londres Mas aí talvez eu coloque Um cinto aqui na cintura Aqui no braço Eu coloquei a minha Pandora De sempre A antiga, né? Não a nova Vou colocar vocês Aqui dentro dessa bolsa Gente, como é Ficar dentro da bolsa É confortável? A louca, né? Celular Chave de casa Cartão Partiu Já foi o primeiro teste Dessa bota, hein? Tirei que correr Que eu quase perdi o meu trem Tô meio acostumada a correr Com bota de solto Não Mas Cheguei Eu cheguei E o trem tava Tipo assim Chegando na Na plataforma Foi tipo Por segundos Assim, sabe? Mas enfim Deu tempo Agora estamos indo pro centro São duas e vinte e dois Eu tô quarenta minutos Além do que eu Quiria estar Que venta muito Não tem como fugir É Agora eu tô tipo assim Uns Caminhadinhas de cinco Sete minutos na verdade Até o centro Da estação de trem E uma coisa que eu não sei Se eu já falei aqui pra vocês É que o trem aqui É muito bizarro Tipo assim Algumas estações Na verdade só duas estações Que são as principais Elas tem um lugarzinho Pra você comprar o seu ticket Do trem As outras Tipo a que eu moro Ela não tem Só tem a plataforma lá Não tem nada pra comprar o ticket Sabe? E aí Você tem que entrar no trem E aí se um fiscal Fiscal Tipo assim O carinha que tá vendendo Ele passa por você Aí você pede pra comprar Entendeu? Aí você fala A estação que você entrou E a estação que você vai descer Ele calcula E te dá o valor Porque o que acontece Às vezes Esse carinha Ele não passa Porque por exemplo A minha casa São duas estações do centro Então às vezes Não dá tempo dele passar E aí no começo Eu ficava muito desesperado Que eu ficava assim Meu Deus Eu posso tomar uma multa, né? Só que na verdade não O que acontece é assim Se Tá escrito na Na regrinha lá Do negócio do trem Se você tiver tido A oportunidade de comprar E não comprou Aí sim Você pode ser multado Por isso Mas Se o carinha Não passou por você Então não é problema seu Entendeu? Assim É bem bizarro Mas funciona legal Sabe? Pelo menos não te atrasa Se você estiver atrasado Com pressa Não te dá problema nenhum Gente O único problema Dessa bota É que ele tipo Faz barulho de salto Sabe? E aí tipo É muito barulhento Aí quando você é na estação de trem Assim Essas coisas Fica fazendo Ploque, bloque, 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 bloque Mas enfim Fazer o que, né? Fazer o que, né? Fazer o que? O que é isso? Já tô aqui na loja, peguei algumas coisas já da seção feminina, né, porque você sabe, né, que a gente usa de qualquer coisa. A gente usa masculino e feminino sem problema nenhum. Hum, gostei disso. Nem deu pra gravar muitas coisas da loja, porque olha o tanto de coisa que eu peguei. Meu braço tava, tipo, gangrenando já. Eu não conseguia carregar mais nada, então, tipo, não tinha como eu ficar tirando a câmera e gravando. Hum, segurando assim, porque eu tava segurando com os dois braços, sabe? Porque essa música não deu direitos autorais no meu vídeo, porque se der, eu vou ter que tirar o som e narrar. Até agora a bota tá doendo de 0 a 10. 2. Adivinha, esse sou eu tendo que narrar o vídeo por causa da música. Mas enfim, gente, eu amei demais essa jumper, principalmente esse detalhe que ela tem na gola, eu achei super, super, super chique. Eu só acho que eles deveriam ter outras cores também. Imagina essa jumper num verde oliva, sabe? A marca Ami tem uma dessa igualzinha e vende por 4 mil reais. Que eles estão no valor, 45 libras. É caro, mas eu acho que vale por esse trabalho da peça, sabe? Esse crochetado, esse decote diferenciado. É uma peça diferenciada. E aí eu tô mostrando essa calça jeans, que é uma wide leg da seção masculina, tá? Eu gostei do caimento dela, mas assim, não foi a minha favorita. Não é uma coisa que eu falaria, preciso levar. 49 libras. E ela tem esse detalhe atrás, tá vendo? Eles colocaram um tecido por dentro pra parecer que você tá usando duas calças, assim. Agora tô eu provando essa cargo azul, um azul bem bonito, assim, eu achei. Ela é uma cargo também da seção masculina, tá vendo? Dá pra ver os bolsões, assim. Mas ela é uma cargo mais modernosa, né? Aquela clichê que a gente tá acostumado a ver, cheia de bolsos de cima até embaixo. E aí, o que eu queria com essa calça? Eu acho que eu usaria ela num show que eu vou amanhã. E ela tá 49 libras o valor. Achei um valor ótimo, só que depois eu fiquei pensando no tanto de calça que eu tenho azul marinho, sabe? Tipo, não ia fazer muito sentido. Agora é ela. Aquela camisa que eu mostrei pra vocês, lá pendurada. Provei, gente. A cor dessa camisa é tudo. Essa cor meio caputino. E todo o hardware dela, tipo, os botões são todos meio pretos, assim, cor de grafite, sabe? Eu acho que ficou tudo. A beleza tá nos detalhes. E é um suede muito macio. Muito macio mesmo. Parece que tá fazendo um carinho em você. Eu amei essa peça de verdade. Aqui, eu peguei pra provar um conjunto que tava na seção feminina, que me lembrou muito de uma pegada, assim, meio militar, roupa de trabalhar em fábrica. Tá muito essa pegada, sabe? Mas isso, querendo ou não, faz muito parte da moda aqui na Europa e no Reino Unido. E aí, essa calça é uma cargo cargo mesmo, bem clichêzona. Ela fecha, assim, no velcro. Tem esses bolsões que vão até lá embaixo. Depois tem essa tira aí que eu tô mostrando pra vocês, tá vendo? Pra dar mais essa estilizada aí na calça. É um tecido bem empapelado, assim, um tecido que tem bastante estrutura. Vocês conseguem ver, né? Que ele não é um tecido com muito caimento. E ela é um conjunto, sim. Acredite se quiser. Quando eu coloquei um conjunto, eu não sei. Porque como esse tecido é meio empapelado, estruturado, ela não fica com um caimento muito bonito. Você parece meio que, tipo, tá com enchimento, sabe? Eu gostei muito da proposta do conjunto. Eu acho que deixa uma coisa super, assim, moderna, sabe? Uma coisa meio pós-moderna, com linhas retas, estruturada e tudo mais. Mas não é o meu tipo de roupa. Então, assim, até fiz uma foto, assim, com ela de look. Mas não é uma coisa que eu compraria, eu teria no meu guarda-roupa. Achei uma vibe meio, bem também, asiática, assim, sabe? Não sei, uma coisa meio futurista. Aí eu tava provando esse outro jeans. Esse daí já é um jeans straight, tá? Que significa um jeans reto. Então sempre que você tiver na dúvida de qual jeans procurar, aquele outro mais largão é o wide leg. Esse daí é um jeans reto. Você vê como ele é um pouco mais ajustado, mas continua mais soltinho também, tá? Ele tem essa cintura média, que pra mim é uma das melhores. E aí eu não levei essa calça, porque, assim, eu tenho várias dessas aí, parecidas, inclusive, na mesma lavagem. Então fazia o menor sentido, né? E tava 35. Gente, eu achei lá um sobretudo beige. Faz, ó, anos que eu tô nessa caminhada de achar um sobretudo que eu goste do corte, que fique bom em mim. E, claro, porque eu tenho vinho, eu tenho marrom, eu tenho preto. Eu não tenho nenhum beijinho, nem cinza, sabe? E tava fazendo muita falta pros meus outfits. Esse aí tava um pouquinho caro, tava cento e pouquinho. Acabei de sentar aqui numa cafeteria, vou tomar um cappuccino agora. Espero que essa música também não atrapalhe o meu vídeo. Sim, gente, eu sou arcaico e ainda uso o fone de cabozinho. Eu tenho o sem fio, mas eu prefiro o de fio. Sei lá. E aí aqui tá o cappuccino. Gente, o tamanho médio desse cappuccino é um balde, vocês não têm noção. Olha a minha mão perto do café. É muito grande. E aí aqui eu uso o sweetener, que é tipo o adoçante pra não colocar o açúcar, né? Ali tá a minha sacola, as coisinhas que eu comprei. Quando eu chegar em casa eu vou mostrar pra vocês. E aproveitar a minha tarde com o cappuccino. Ó, é muito grande. Vocês não têm noção, você viu, né? É que é do tamanho da minha cabeça o negócio. Tá muito bom. Costa Café. O cappuccino deles aqui, acho que é o café, me dá dor de cabeça. Mas eu gosto do jeito que eles fazem o cappuccino, sabe? Enfim, pretty heart. Foi dito e feito. O que eu falei pra vocês? Que o café do Costa Café me dava dor de cabeça. Tinha terminado de tomar o café e já estava com dor de cabeça lá. Agora são cinco e meia e eu estou indo pra casa. Eu quis adiantar logo as coisas, sair mais rápido, porque depois, entre tipo seis e sete e meia, assim, fica muito cheio o trem. Nada comparado com São Paulo, né? Mas fica bem cheio, assim. E aí eu tô aqui sentado porque o meu trem chega daqui quatro minutos. E como lá fora tá bastante frio, eu fico aqui. As pessoas ficam lá. Mas eu fico aqui. Então, obrigada por ficar passando frio. E chegando em casa, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu tava... Tive que trocar de trem, né? Na estação. Pera aí que tá muito barulho esse carro. Eu tive que trocar de trem porque... Ah, falou lá que aquele trem não ia passar pela minha estação. E aí eu desci, mas logo, tipo, três minutos depois, chegou outro. Olha que bonito que tá essa cor. Tá bem cara de outono, né? Os três minutinhos que eu fiquei ali na estação, começou a, tipo, querer dar uma nevada, sabe? Eu até postei, fiz um videozinho pra postar no meu Instagram. Vou colocar aqui pra vocês. Isso que tá no chão, esse negócio branquinho que tá no chão, não é neve, tá? Isso é o breathing salt, que é tipo... Como se fosse um sal grosso, uma areia assim que eles colocam ali. Aí pra quando nevar, aquilo lá ajuda a não ficar tão escorregadio. Pra as pessoas não caírem, né? Obviamente. Pra ver no video, que tipo, tá nevando. Se caem os floquinhos de neve assim, tão fofinhos. Mas aí já parou. Tá com previsão de neve aqui mesmo. Então provavelmente na madrugada vai nevar. Nossa cor é muito bonita. Provavelmente na madrugada vai nevar. Porque já tava com essa previsão, né? E a noite sempre é muito mais frio do que durante o dia. E se já deu essa nevar... Ó, tá caindo de novo. É que eu não sei se vocês conseguem ver. Tô chegando em casa. A hora que eu chegar a gente conversa mais. Então se vocês vão conseguir ver, mas eu tô insistindo pra vocês conseguirem ver, a nevinha caindo. Mas não dá pra ver, eu acho, no meu casaco. Mas se nevar fortão à noite, eu saio na rua e mostro pra vocês. Mas neve só é bom quando você já tá em casa bem quentinho. Porque se você tiver que ir e tá no trabalho, na rua, assim... É bem chato, né? Agora vocês conseguem ver na minha roupa, tá vendo? Tô cada vez mais forte. Olha, 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 olha. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas tá vindo tudo em mim aqui, ó. Olha como eu tô agora. Tô ficando muito mais forte. Gente, em questão de, tipo assim, um minutinho. Mas agora falando sério, essa golden hour tá maravilhosa, né, gente? Olha isso. Que coisa linda. Ih, tá muito bonito. Cheguei. Já estou só e salvo aqui em casa. Gente, eu amo entrar em casa e... O aquecedor tá ligado, sabe? Que você entra é daquele frio que tá lá fora. Entra numa casa bem quentinha, assim. Eu consigo ativar o aquecedor aqui de casa pelo meu telefone. Então quando eu sabia, já que eu tava dando mais ou menos... Uns 35 minutos antes de chegar em casa, eu já ativei. Deixei pra casa ficar quentinha a hora que eu chegasse. E olha como tá a minha mão. Tá vendo as pontas dos dedos vermelhas? De frio que tá lá na rua. Vou comer alguma coisa que eu tô morrendo de fome. Eu tenho uma pasta com frango e algumas coisinhas que eu fiz ontem. E aí sobrou um pouquinho. Eu deixei guardadinho. Como eu não como muito, eu sou uma pessoa que eu como bem pouquinho, assim. Então eu vou comer aquilo mesmo. E já daí já partir pra outras coisas que eu tenho que fazer. Planejamento de outros vídeos. Sim, postar conteúdos. Mas vocês continuam aqui comigo, tá bom? Gente, essa daqui foi a massinha que eu falei pra vocês, ó. Eu dei... Eu resquentei ela na panela, então queimou um pouquinho. Tem franguinho. E essa pasta, a tagliatelle, que é a que eu mais gosto. Massa fresca. E agora eu me dei o luxo. Eu não curto muito comer no lugar que não seja na mesa. Porque eu acho muito mais confortável comer na mesa. Só que como eu tô cansado, meu pé tá cansado com essa bota. Eu vou assistir um episódio de Safe. Que é uma série da Netflix que eu tô gostando bastante de assistir. Na verdade, eu engoli a série. Tipo, em três dias eu assisti todos os episódios. Agora tô no último. Então eu vou assistir um pouquinho. Eu vou relaxar um pouquinho, descansar. Enquanto eu como aqui no sofá dessa vez. Pra depois continuar nos afazeres. Vamos ver se tá melhor que ontem. Hum! Sempre a comida no outro dia é mais gostosa do que quando você cozinha, né? Porque eu acho que o tempero fica lá marinando, assim. Tá uma delícia, gente. Gente, terminei de comer. Fiquei um pouquinho aqui de água saborizada. Eu só tomo qualquer coisa depois da comida. Tô igual a minha mãe. A água saborizada é muito boa. Hum! É da marca do supermercado. Não sei se vocês conhecem, mas aqui tem um supermercado que se chama Tesco. E eles têm a própria marca deles de água saborizada. E custa, tipo, muito baratinho. Acho que é menos de uma libra. E é a mais saborosa que eu já provei. Não quero pensar na quantidade de açúcar que tem aqui. Mas é muito saborosa. De sobremesa, vou comer um ovinho aqui da Lindt. Eu amo a Lindt. Pra mim é um dos meus chocolates preferidos, assim. Quando eu fui pra Suíça, eu trouxe, tipo, uma mala cheia. Que não é esse no caso, né? Porque já acabou faz tempo. Chocolate suíço, né? Então tem o museu da Lindt lá na Suíça, em Zurique. Eu não fui no museu, mas comprei um monte de chocolate. Mas eu acho que ele não é igual o ovo pequenininho, sabe? Que é recheado. Eu acho que ele é o oco esse daqui. Eu nunca comi desse tamanho. Eu só comi o pequenininho. Vamos ver. Abrei, vamos ver. Hum! É recheado, sim. É igual os pequenininhos, sabe? Muito bom. Toda essa parte de dentro aqui do chocolate é super cremoso. É muito bom. De todas... De todas as cores que tem, o vermelho é de longe o meu favorito. Mas eu não vou comer ele inteiro, porque eu tenho enxaqueca quando eu como chocolate, muito, assim. Então esse ovinho inteiro já é o suficiente pra me dar enxaqueca. Pra quem gosta de design de moda, esse programa é maravilhoso. É um programa de designers de moda, tipo, é um reality show, sabe? Uma competição. Que eles... Cada semana eles têm um tema e aí eles têm que criar do zero. Outfit, né? Daí, tipo, eles competem entre eles. E aí é super legal. Pra quem gosta de coisa de moda, é muito bom. Gente, a situação do meu closet tá pedindo... Hum... Olha isso. O desespero total aqui que aconteceu. Eu falei pra vocês mais cedo que eu vou vender algumas coisas. Inclusive, eu já tenho que separar algumas coisas aqui que eu anunciei lá no meu Instagram. E já vendeu, tipo assim, em 10 minutos uma bota preta. Porque como eu comprei aquela preta nova, essa daqui eu já não tô usando ela há mil anos. Tá só parada aí. Então eu vendi por um, tipo, um valor super simbólico. Eu paguei, tipo, 70 euros nessa bota e eu tô vendendo ela por 15. Mas é pra ir logo. Antes vai por pouco do que ficar aqui, sendo que eu não tô usando. Mas agora eu vou tomar um banho. E eu acho que eu vou tomar um banho de banheira. E vou levar vocês comigo. Pronto. Já dei uma limpadinha na banheira. Porque pega pó, né, no dia a dia quando não é usada. E aí agora eu já estou enchendo. E tá, a água tá bem quente, na real. Eu não costumo tomar banho de banheira toda vez, assim. Na verdade, uma vez a cada duas semanas, vamos dizer assim. Que é mais pra relaxar. Porque eu não gosto de ficar muito tempo na banheira cozinhando lá, sabe? Me dá um pouco de incômodo, assim, uma falta de ar. Mas aí, quando eu tô com vontade, eu simplesmente encho a banheira e tomo meu banho de banheira. E é isso. Quando não tomo banho na banheira, óbvio, o chuveiro é aqui, ó. Gente, do nada, olha o tanto que tá nevando. Falei pra vocês que eu ia sair lá fora. Mas eu não vou não, que eu tenho amor à minha vida. Olha os carros. Olha os telhados ali. Tudo branquinho. Olha os carros. E tá nevando, assim, só faz uma meia hora. Vai ficar tudo muito branco. Com certeza os voos vão ser todos cancelados. Olha, tá dando uma nevascona. Olha isso, que coisa linda. A assombração da fome da madrugada começou a atacar. São onze e meia da noite e eu não estava pretendendo comer mais nada. Mas aí, o que acontece? Fiquei pensando em umas coisas de direcionamento, planejamento, principalmente aqui do meu canal. E foi este vlog que eu estou gravando agora, no momento pra vocês, que me despertou isso. E começou a me dar uma ansiedadezinha boa. E me despertou uma fomezinha. Então, eu tinha aqui na geladeira do jantar que eu dei na segunda-feira. E aí, eu fiz de entradinha pão de alho. E aí, sobraram esses dois aqui. Eu vou fazer eles agora. Vou comer com esse queijinho aqui, ó. Que é um queijo com cranberries roxinho, assim, tá vendo? Tipo, o queijo... Não sei se vocês conseguem ver. Mas o queijo, ele foi batido, tipo, junto com a fruta, sabe? E é muito delicioso. Vocês não têm noção. E aí, eu já tinha feito isso no dia do jantar. Que eu passei esse queijo aqui no pão de alho. E ficou assim. E eu vou fazer ele de novo. Enquanto isso, eu vou conversar com vocês do porquê que me vê esses pensamentos na minha cabeça. No meu canal, desde o começo, eu sempre falo sobre moda, faculdade de moda. Enfim, essas coisas, né? E os meus vídeos mais virais aqui no YouTube são vídeos que eu falo da faculdade de moda. Respondendo dúvidas e tudo mais. Por quê? Quando eu comecei, quando eu fiz a faculdade de moda, lá na época dos dinossauros, eu sempre tive muita dúvida. E não tinha quem respondesse naquela época. A gente tá falando aqui de dois mil e cacetada. E aí, eu comecei a responder perguntas das pessoas. E até hoje, impressionantemente, eu recebo muitas perguntas. Gente, chega no meu Instagram pra tirar dúvida pessoal de como foi a faculdade, de dúvidas que tem de faculdades, de como é o curso e tudo mais. E, infelizmente, hoje tá muito defasado, porque eu já me formei faz muito tempo. E depois que eu me formei, eu trabalhei muito pouco na área de moda e eu fui pra publicidade de novo, né? Então, eu sou formada pra publicidade primeiro, daí agora eu sou publicitária. Então, tipo assim, eu fico meio assim, de mãos atadas, porque eu não quero dar uma opinião errada pras pessoas, entendeu? Eu coloquei numa forma. Nesse meio tempo, eu sempre fiquei postando vlogs de viagem, vlogs da minha vida, de compras e tudo mais. E aí, acaba que meu público ficou meio, tipo, disperso, entendeu? Tem pessoas de todos os interesses, de todos os lugares. Acaba me deixando um pouco, assim, sem saber o que fazer. Qual o melhor conteúdo que as pessoas vão gostar mais, entendeu? E aí, já tinha pré-aquecido o forno, que eu aprendi que tem que pré-aquecer o forno, porque senão a coisa toda desanda. Eu não sabia disso. Quantos anos eu tenho? 27 ou 28? 28 anos na minha vida e eu não sabia que tinha que pré-aquecer fornos. Mas aí, agora, depois que eu comecei a morar sozinho e administrar a minha própria casa, descobri que tem, você tem que pré-aquecer o forno. E aí, eu comecei a postar conteúdos bem focados em moda, assim, informação, referência, todas as coisas muito focadinhas em moda. Porque eu sei que muita gente chega até mim por causa dos meus conteúdos de moda. Por um outro lado, eu tenho as pessoas que chegaram em mim por conta de vlogs, que gostam de ver, tipo assim, vlogs de viagem. Que também gostam de ver as coisas de moda, mas gostam muito de ver vlogs de viagem, vlogs de rotina, tipo, o que eu faço aqui. Porque eu não moro no Brasil, eu sou gay, morando fora, entendeu? Tenho a minha própria casa. Então, as pessoas querem saber mais dessa rotina, sabe? E me pedem isso. E aí, é a culpa de vocês. Que vocês ficam me deixando sem saber o que fazer. Tô brincando. Vou tentar fazer uma nova estratégia, um novo planejamento, em que eu vou colocar, tipo assim, é... Digamos que eu poste segunda, quarta e sexta. Toda quarta vai ser vídeo só de informação de moda, focado, papapá, só moda. E aí, na segunda e na sexta, vão ser vídeos assim, de rotina, indo pra algum lugar, viajando, indo pra balada, indo pra bar. Entende? Porque eu acho que vai me fazer mais feliz. Desabafos da meia-noite. É isso. Gente, olha que bonitinho que eles ficaram. Tá bem crocante, ó. Ai, grudou. Ah, não. Ai. Ó. Lindos, né? E agora vamos colocar o queijinho. A embalagem é bem funcionalzinha, ó. O queijinho fica aqui, tá vendo? Nessa parte de baixo. E aí você só pega a quantidade que você quer. Ele é bem macio, ó. E aí você spread it out. A assombração da madrugada está me dando salivação. Vou guardar já imediatamente. Porque eu tenho uma péssima mania de ter preguiça de guardar as coisas na geladeira quando tem que ser guardadas. A minha sorte é que aqui é tão frio, mas tão frio, que a minha cozinha, que se eu deixo as coisas pra fora, tá mais de lado que na geladeira. E aí não estraga a comida. Acho que tá muito bom. Eu sei que tem muita gente que me segue, isso eu sei, tá? Que não tá nem aí pra moda. Porque, tipo, não quer saber como se vestir, não quer saber sobre gola alta, sobre cachecol, não quer saber de nada disso. Mas assiste os meus vídeos porque gosta de mim. E aí eu já recebi mensagem, assim, tipo, visto seus vídeos quando eu tô na cama pra ir dormir. Tô meio que uma rotina. Eu acho que deve ser meio esquisito a pessoa gostar de me assistir quando eu tá na cama, tipo, pra passar o tempo, sabe? E aí eu tô falando de uma coisa que ela nem gosta, sabe? E aí eu fiquei muito refletiva esses tempos com isso. Se você chegou até aqui, se você não se matou ainda de tédio do meu vídeo, deixa aqui nos comentários o que você acha de todo esse meu pensamento, se você gosta de vídeos assim. É claro que esse ainda ficou meio monótono, né? Porque a gente só foi numa loja, mas voltou pra cá, assim, tamo falando de coisas mais aleatórias. Mas é porque esse vídeo virou meio como, tipo, assim, um projeto piloto, sabe? De volta aos anos 2015, quando eu gravava aqui. Mas, por exemplo, nesse final de semana agora, eu tenho um show do George, que é, tipo, assim, o homem favorito. Meu homem favorito na Terra. Cruzar a Irlanda inteira. Eu tô na Irlanda do Norte, no Reino Unido. Eu vou cruzar a Irlanda inteira e ir lá pro Irlanda do Sul pra assistir o show desse homem. Acho que vai ser muito legal. Então, seria muito legal se eu levasse vocês comigo pra me acompanhar, entendeu? Pra ir no show comigo. Depois pra conhecer a cidade. Sei lá, gente. Fazer essas coisas, entendeu? Agora são... Meia-noite e quarenta. E está na hora de ir pra cama. Então, bora pra cama! Tchau, tchau, tchau. E assim estou eu já indo pra cama. E, gente, eu vou finalizar esse vlog aqui com vocês. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. Se vocês gostaram, deixa o seu like aqui, que me ajuda muito. Se inscreve aqui no meu canal, porque agora eu prometo que a gente vai ter mais vídeos assim. Nunca desista dos seus sonhos. Tchau. Love you guys. Tchau. Tchau. Tchau.